Quer colocar adesivo na bicicleta? Quer colocar adesivo na bicicleta? Olha aqui o adesivo do canal no YouTube É o canal no YouTube? É Alexandre XR300 Isso aqui, esse nome aqui Novo? Fui Valeu E aí Tony, quer pra onde agora? Estamos atrapalhando a funcionária Estamos aqui em Penedo Meu velho Saiu Tchau 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 Vai que E ali os guris curiosos Levar uns adesivos pra ele divulgar o canal Aqui nas Alagoas A gente vai estacionar ali pra tirar umas fotos legais O boneco O boneco de Olinda chegou aqui em Penedo Tchau 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 Vamos lá. Aqui é o Centro Histórico Cidade cheia de turistas O céu parece que está se preparando para chover Cidade que está se preparando para chover Cidade que está se preparando para chover Cidade que está se preparando para chover A outra vez que eu filmei por aqui foi a noite Cidade que está se preparando para chover Show de bola meu velho Tirar uma foto aqui Inaugurei lá de lá e vai inaugurar lá de cá Está estancada Pronto Vai ficar igual dos dois lados Estava com o inverno porque a moto tinha caído do outro lado Foi Aí que inaugurou lá de cá Bora, bora, bora É isso aí, estava mais com a mão Estava piscando, estava gravando O cara tem canela curta assim Quem manda comprar uma moto grande Foi uma queda bonita arretada viu E aí a festa e tal E aí a gente vai vir a lixando Ele não vai vir cair, caiu em camaradinha E depois vai vir cair de novo em... 500km mais longe né Poeira aqui E outra poeira aqui, pronto Filmou? Dei perna para o ar Filmou de perna para o ar Ficou legal Dá um corte no vídeo aqui Tirar umas fotos E cuidado com essas motos grandes pesadas viu Tchau